Olá, muito boa noite. Histórias de superação do câncer. Esse é o assunto do Cidadania desta terça-feira, que vai falar sobre uma amostra fotográfica que apresenta a história de 16 ex-pacientes do Instituto do Câncer Infantil. Jovens que superaram os seus dramas e hoje encontram ainda uma forma de conscientizar outras pessoas para fazer um diagnóstico precoce e encarar de frente este problema. Essa exposição e essas histórias são o nosso foco a partir de agora. Estão conosco a Supervisora de Comunicação do Instituto do Câncer Infantil, a Thaís Icapelari, e a estudante Ana Cláudia Góes. Você que está nos assistindo, a gente ressalta no começo do programa, participe do programa, vai lá, dê a sua dica, uma sugestão de assunto, participe do programa que está no ar. Fale algo sobre o programa no facebook.com.br Cidadania TV, é a nossa página no Facebook. Se comunique com a gente aí, que é importante a gente saber o que você está achando do programa. Meninas, boa noite, bem-vindas. Obrigada por aceitar o convite aí e vir a ter um papo. Boa noite. Na verdade, a honra é nossa de poder estar aqui divulgando o Instituto e essa linda história de superação que a exposição está mostrando para a sociedade. Como é que começou a exposição, Thaís? A ideia da exposição, na verdade, foi uma iniciativa de uma campanha que aconteceu no ano passado, que a gente chamou de Novembro Dourado, o mês da conscientização do câncer infantil, no qual a gente queria levar para a sociedade o trabalho, a ideia de conscientização sobre o diagnóstico precoce. E por que não contar histórias de superação de famílias nos quais os pais, eles puderam identificar com antecedência ou, mais rapidamente, evidências da doença e buscar atendimento médico, enfim, ou até mesmo todos os passos que eles tiveram ou passaram por médicos que identificavam a doença como outra, outros sintomas simples e foram lá no terceiro avaliação e era um câncer. Então, mas igual, o diagnóstico precoce é o que vai poder ajudar o sucesso da cura da doença. Então, nós buscamos alguns pacientes, ex-pacientes, que eles já superaram a doença, já passaram no período de avaliação, de acompanhamento, pós-tratamento, e como foi a importância da união familiar ou de, além do diagnóstico, outras coisas que a gente ficou sabendo tão importantes. Sim, deve ser bem bacana e bem emocionante, né, Ana Cláudia? Sim, com certeza. Porque, assim, ter um diagnóstico em qualquer momento é complicado, mas se tu tivesse com quantos anos? Eu tive aos 10 anos. Aos 10 anos? E como é que foi? A tua família sempre te deixou bem clara a situação? Sempre bem clara. Até, assim, alguns familiares diziam, ah, não seja tão franca com ela, não seja tão dura falar a realidade pra ela. Minha mãe sempre diz, o importante é que ela saiba o que ela esteja passando pra que ela ajude a se cuidar, porque há necessidade de muitos cuidados, né? Sim. Então... Um tratamento, às vezes, um pouco complicado, dolorido. Exatamente, as quimioterapias, radioterapia, tem efeitos colaterais. E daí há necessidade de cuidados, né, vamos dizer, extremos, tipo alimentação, que daí acaba cuidando muito referente a... Porque pode ser só cozidos e fervidos, e daí, às vezes, se tem outra criança na família, daí já fica... Mudar tudo. É, muda tudo. E a participação na exposição, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a tua... Como é que foi? Tu aceitou tranquilamente? Aceitou tranquilamente, eu... Que nem eu disse, assim, já nos depoimentos, é que eu encarei, franca, de frente, assim, eu não sei se é por ser criança, estar nessa transição da infância pra adolescência, né, que não tem a capacidade de ver a dimensão que abrange a doença. Então, tendo o apoio da família, vamos dizer, assim, que de certa forma eu nem senti o que realmente eu tava passando. Claro, mas eu digo agora, pra participar da exposição, pras fotos... Tranquilo, com certeza, porque é uma forma de motivar as pessoas, né, e dizer, olha, só ter força, vamos lá, levanta a cabeça que a vida continua, não é, não dá pra parar. Mas, assim, pra conhecer um pouco melhor esta amostra, que é itinerante, depois a gente vai conhecer melhor por onde ela vai passar, nós vamos assistir agora a matéria feita pela equipe de reportagem aqui da TVE. Germano tinha quase 17 anos quando foi diagnosticado com um tipo raro de tumor ósseo na perna. Na época, a notícia trouxe medo, mas o apoio da família deu forças. Apesar de perder um membro, ele venceu a doença e hoje está retratado na exposição itinerante do Instituto do Câncer Infantil. Naquela época, eu me lembro que foi bem complicado, porque foi bem próximo de fazer 18 anos, né, e o sonho de todo guri fazer 18 anos é fazer a carteira de motorista, né. Em seguida que eu botei a perna mecânica, já fui fazer carteira e, claro, carro adaptado, né, mas é, dirijo, tranquilo, vou pra tudo que é lado. Só não corro, mas o resto eu faço. A exposição está no Tribunal Regional Federal até o dia 21 de março e mostra histórias de 16 ex-pacientes que conseguiram vencer o câncer na infância e na juventude. Essa mostra traz bem, deixa bem caracterizado como é importante se valorizar a prevenção, né, se trabalhar a prevenção e saúde e também chamar as pessoas a serem potenciais doadores de medula óssea, porque a gente vê que vários dos casos de câncer na infância são de medula óssea e que faz toda a diferença, quanto mais pessoas nós tivermos cadastrados como doadores, maiores são as chances de se achar um doador compatível. A doença não pode ser erradicada, mas quanto mais cedo o tratamento for adotado, maiores as chances de cura. A história, ela conta, na verdade, histórias de superação de crianças e esse é um dos principais objetivos do Instituto, além de assistir, é claro, as crianças e familiares que hoje enfrentam a doença. O nosso objetivo é mobilizar pessoas para que trabalhem ou que, na verdade, busquem o diagnóstico precoce.